Estamos de volta e você fica agora com a nossa agenda, que hoje é apresentada por Gabriela Nóbrega. Essa semana, eu, Gabriela Nóbrega, arquiteta, tenho três grandes novidades na agenda para vocês. Vamos conferir? De 22 a 25 de abril, em Recife, acontecerá o Fórum DEM. O evento tem o objetivo de aproximar os pequenos, médios e grandes fornecedores de equipamentos, suprimentos e serviços industriais aos grandes grupos empresariais instalados na região Nordeste. Serão mais de 300 expositores. De 22 a 25 de abril, acontecerá em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Arquitetos, com tema Identidade e Diversidade Profissional. A 20ª edição do Congresso foca as discussões na atuação do arquiteto, políticas públicas de arquitetura e urbanismo e gestão de negócios no setor. O evento terá debates, conferências, minicursos e uma feira. De 30 de abril a 11 de maio, acontecerá a Feira de Construção e Reforma em Paris, que apresenta amostras para melhorar a casa, aconselhamento e informações sobre reformas e decoração especializada nas seguintes áreas. Arranjos, designs de interiores e decoração exterior e revestimentos. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham anotado. E próxima semana, a agenda quem traz é André de Paula. Tapetes e almofadas dão um charme especial na decoração de um ambiente. Nesses acessórios você encontra da melhor qualidade na Jossil Decorações. Renata Matos foi lá e traz as novidades no Momento Mix. Oi, Olga, tudo bom? Para quem acompanhou o programa passado, pode perceber a cobertura bacanérrima do evento da Hunter Douglas, feito aqui diretamente da loja Jossil. Eu vou conversar então agora com o André Lira, gerente da loja, que vai falar um pouquinho mais sobre essas lindas almofadas bem coloridas aqui à nossa frente. Tudo jóia, André? Tudo bom, Renata. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O que você pode falar sobre essas almofadas? Eu percebi que uma tem um padrão mais geométrico, a outra tem inspiração floral. O que tipo de tecido é? Fala um pouquinho mais. Então, essa que tem o pássaro, ela é uma almofada em Albusson, que é uma técnica oriunda da cidade de Albusson, na França. E hoje em dia não se fabrica mais ela em Albusson, mas sim na China, supervisionada pela escola Albusson. E a almofada com detalhe geométrico, ela é uma almofada que limpa, indiana. Então, as duas técnicas são técnicas feitas à mão, então é uma coisa bem bacana. Você acha que a gente consegue combinar várias almofadas geométricas com esses padrões, ou necessariamente a gente tem que casar somente com almofadas lisas? Não. Você pode combinar com almofadas lisas, assim como com outro tipo de estampa. E se o nosso telespectador que está em casa, ele tem um tapete e ele pensa em colocar esse tipo de almofada, ele pode, de repente, trazer o tapete aqui e ter uma compra orientada pela Jossil? Com certeza. Somos especializados nisso e temos esse diferencial de poder estar orientando o cliente. A partir até de uma simples foto, nós já podemos começar a direcionar e daí então até chegar a uma venda final. Legal. Eu percebi também aqui na loja, durante essa entrevista, que vocês receberam muitas peças, muitos quadros, adornos. Isso faz parte, já faz algum tempo do leque de vocês e vocês estão migrando um pouquinho para outra área? Ou não? Vocês gostam de fazer esse mix mesmo? Já faz bastante tempo que a gente trabalha com a parte de peças e adornos. Mas, especialmente agora, nós recebemos uma quantidade bem maior do que geralmente nós recebemos. E, como você pode ver, a loja está muito bacana, muito bonita, com muitas peças nobres e belas à disposição de você pelo espectador. André, mudando agora um pouquinho de assunto, falando sobre tapetes e sobre um projeto, inclusive uma dúvida minha. De repente você pode me ajudar. Tem um projeto de uma casa de praia que eu estou finalizando em algumas semanas e eu pensei em utilizar aquele tapete geométrico. Você acha que combina ou esses padrões geométricos são restritos a ambientes urbanos? Não, ele combina, combina perfeitamente. Inclusive, se é um tapete quilinho de seda, ele pode ser usado em qualquer espaço, inclusive em ambientes praianos, assim como o ambiente urbano. E o importante é fazer aquele mix harmonioso. Não tem restrição em relação a isso. E esse tapete persa aqui, por ser colorido, geométrico também, onde que você acha que cabe? O tapete persa eu costumo dizer que ele é eterno. É um tapete que... Tapete coringa. Coringa, você usa em qualquer lugar, qualquer tapete persa você consegue jogar em um canto específico, onde você quer dar um clima mais bacana, mais clássico. Então, tapete persa sempre é interessante ter. André, então significa que tapete, almofada, persianas e molduras são todos os produtos que encontra aqui na Josiu? Isso, sempre tapetes, almofados, molduras, quadros, tecidos. São produtos que nós procuramos sempre ter uma diversidade bacana e uma qualidade muito boa também. Muito bom. André, você gostaria de então agora fazer um convite aos nossos telespectadores que estão em casa? Claro, queria convidar todos os telespectadores que estão nos vendo agora dar um pulo aqui na nossa loja, ou na loja de Petrópolis, ou na de Lagoa Nova, conferir tudo que chegou aqui, chegou muita coisa bacana, muita coisa bonita. Então, você não vai se arrepender. Sei que você vai gostar de muita coisa bacana. Muito obrigada, André. Eu que agradeço. Obrigado. Eu sou Renata Matos, trazendo o que é de mais exclusivo em arquitetura no Rio Grande do Norte para você. Muita coisa bacana na Josiu, não é mesmo? No próximo Momento Mix, Renata Matos traz mais novidades. Não perca. Fica agora com o quadro Converso Informal. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o arquiteto Peterson Dantas, que é mestre em arquitetura, projeto e meio ambiente. E além disso, ele tem outros talentos que durante a nossa conversa vocês também vão descobrir. Peterson, é um prazer ter você aqui conosco no programa Casa Design. O prazer é todo meu estar aqui no programa Casa Design para falar de um assunto tão atual e tão relevante. Peterson, a gente começa a ver pelo mundo a implantação de sistemas de reuso de água como forma de racionalizar o consumo desse bem que é tão importante para a gente. Eu queria que você, como mestre nessa área, nos desse uma visão geral do que pode ser feito para que a gente tenha esse uso racional da água. A implantação de medidas de racionalização do consumo de água, como você adiantou, ela passa por dois aspectos. O primeiro é mais relacionado à educação, como você falou. A educação ambiental, através da educação ambiental, a gente consegue reduzir. E o outro é mais relacionado a aspectos técnicos. E é aí que nós entramos, arquitetos e engenheiros e estudiosos dessa área. Com relação à implantação dessas medidas de redução ou racionalização do consumo de água, a gente observa principalmente três medidas. Uma seria a redução do consumo de água na fonte, ou seja, você usar torneiras, bacias sanitárias, chuveiros que economizam água, que consome menos água. A outra seria a utilização de uma outra fonte de água, afinal, todos os usos da nossa casa não precisariam necessariamente ser água potável. Então a gente substituiria a água potável utilizada para os usos que não requerem potabilidade por outra fonte de água. E aí que entra o aproveitamento de água de chuva ou o reuso de afluentes. E como é que a gente pode fazer isso em termos práticos para o nosso telespectador entender direitinho isso aí? Bom, a substituição, por exemplo, de torneiras que não são eficientes por torneiras, que economizam que tem arejadores, tem fechamento automático ou fechamento por sensor, é bem simples, porque você não precisaria alterar toda a instalação do prédio, é bem pontual, e é por isso que ela é mais eficiente. Você consegue um resultado bom com investimento pontual. Além dos mecanismos economizadores, nós temos o aproveitamento de água de chuva, que esse sim, e o reuso de afluentes, esses dois requerem um investimento bem maior, porque você passa a ter duas redes no prédio, por exemplo, a de água potável e a de água para usos não potáveis, onde você usaria água de chuva e afluentes tratados. Esses sim, requerem um maior investimento. Mas assim, depois de lidar com tantas questões sérias, ele arranjou um modo muito legal de relaxar. Ele resolveu criar um blog, o Eu Vou Para o Mundo.com, onde ele relata a experiência das viagens vivenciadas pelo mundo afora. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Peterson. Na verdade, essa é uma atividade que eu diria de lazer. Bom, eu criei o blog já faz três anos, que era bem particular. Na verdade, eu antes nem assumia a autoria do blog, mas eu agora estou trocando de plataforma. Ele é muito modesto, né, gente? Agora eu estou trocando a plataforma porque eu tive um problema, então eu resolvi levar um pouquinho mais a sério agora. E realmente, nós temos alguns posts que são de convidados, são experiências minhas, de outras pessoas, são dicas, são crônicas. e às vezes algumas promoções, assim, não de passagem aérea, mas de itens que você pode ganhar relacionados a viagens. O mundo das viagens não se restringindo apenas a contar sobre uma viagem, mas todo esse universo, ou seja, cinema... Os detalhes. Esses detalhes todos, né? Como resultado dessas viagens que ele faz pelo mundo, ele começou a pintar fragmentos dessas viagens, e que resultou numa exposição na Galeria do NAC. Então eu queria que, Petra, se você convidasse o nosso público para visitar a sua exposição. Todos que estão nos assistindo estão convidados. A abertura será às 19h, na Galeria de Arte do Centro de Convivência. E a exposição permanece do dia 2 até o dia 11 de abril, durante todo o dia aberto à visitação. Esses desenhos, né, na verdade, eu comecei depois de uma viagem à Itália, e quando eu fui ver minhas fotos, tinha mais fotos de detalhes dos prédios do que minha. Então, eu sempre gostei de desenhar, pintar, e aí eu comecei a desenhar. Com o tempo, formei um acervo que deu para montar uma exposição, e aí, em contato com o pessoal do NAC, a gente resolveu fazer. É isso aí. Nós que somos arquitetos, viajando pelo mundo afora, principalmente no velho mundo, a gente não consegue se desligar desses detalhes. E Peterson está retratando isso, e vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui no programa Casa de Design, em primeira mão. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevistada de hoje, e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau! Conversa Informal. Oferecimento Milênio Objetos. Obrigada, Luziane. Você, como sempre, conduzindo muito bem o quadro Conversa Informal. Até a próxima semana. É hora do nosso último intervalo. Daqui a pouco, a gente volta com mais uma matéria especial sobre a Expo Revestir 2014. Veja ainda como foi a última ação beneficente, promovida pelo Motoclube Fé na Estrada. A gente volta rapidinho.